Obrigado pela força Isso aqui tá no nosso volume Seis Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Mostre o sorriso Mostre a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração E a vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações As terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Má de terra Inverno e verão Mostre o sorriso Mostre a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Má de terra Escuva, estol, poeira e carvão Longe de casa siga o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Laver, 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 laver Laver, 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 laver Ao fim!